E você se lembra do ataque às aves do Bosque de Rio Preto na semana passada? Três animais morreram no local e outros três sofreram ferimentos e foram levados para um hospital veterinário da cidade. Mas hoje uma das aves que estava se recuperando não resistiu aos ferimentos e morreu. O Faisão Prata estava internado desde a última sexta-feira. Segundo o gestor do Bosque Municipal, a ave estava com uma bala de chumbinho alojada no peito e mesmo passando por cirurgia não resistiu. E hoje à tarde, o Urubu Rei passou por cirurgia. E amanhã quem vai fazer o procedimento é o Urumutum. O estado de saúde dos dois ainda é grave. O ataque aconteceu na última quinta-feira. Um homem feriu os animais com estilingue. Depois do atentado, a segurança no Bosque foi reforçada. Pois é lamentável isso, né? E a Polícia Civil continua investigando o caso, mas até agora o suspeito não foi identificado.